E aí galera do meu canal, Jânio Cranho Doutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um PDA rebutável. Se a gente tá conseguindo fazer pelo CD, né? Vou ensinar a fazer pelo pendrive. Por esse carinha aqui, ó. Pelo pendrive. Vem comigo aqui, ó. Entra no site. No Google. Digita Rufus. Primeiro programa. Rufus. Eu vou deixar na descrição do vídeo, galera, esses programas. O Rufus e o Windows 7. Aí você vem... Vai... Baixa o Rufus, né? Baixa o Rufus. Pronto, aqui galera. Baixa o Rufus, abriu ele. Vem pra abrir o programa. Aí abre o Rufus, né? Aí pelo aqui... Nós vai começar o processo. Aqui apareceu uma pendrive já aqui, ó. W7-2082. Aí aqui, ó. Disco ou imagem. Disco ou imagem. Nós vai selecionar o Windows 7, né? Eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem também. Aí o meu tá aqui, ó. Cadê? Descendo. Aqui, ó. O Windows 7. Selecionei, né? Abri. Aí nós vai aqui, ó. Esse aqui, galera. MBR pra PC fraco. Aí eu vou selecionar ele, né? Essa BIOS aqui. Eu vou deixar ela assim mesmo. E aqui, ó. Essa pessoa não vou nem mexer. Aí, ó. Nome do volume. Vou colocar... Aqui, ó. W7, que é o Windows 7. Jânio-crânio. Pronto. Selecionei o nome do dispositivo aqui, que vai ficar quando preparar o pendrive rebutável, né? SNF-ETS. Você deixa essa aqui mesmo. Tamanho. Padrão. Isso aqui deixa em padrão. Aí aqui, ó. Embaixo de NFS, exibir opções avançadas. Formulário. Você clica em formatação rápida. Essa aqui vai estar marcada, mas você desmarca ela. E agora, gente, nós vai clicar em iniciar o processo, né? Pra ficar o pendrive rebutável. Pronto. Bora iniciar. Aí vai pedir pra confirmar, né? Apertar em OK, porque aqui vai formatar o pendrive e vai deixar tudo certinho pra ficar rebutável. Apertar em OK. Aí aqui, galera. Vai demorar um tempinho, né? Até ela vai ficar 100% aqui. Eu vou pausar um pouquinho, que quando é pronto eu retorno aqui. Pro vídeo não ficar muito, muito, muito longo. E aí, galera. Voltei, ó. Já bateu os 100% aqui e completou já, né? Aí aqui você pode clicar em fechar, né? Depois que tiver completo, só que quando aparece essa mensagem, pronto, ó. Aí você clica em fechar. Aí bora pro pendrive aqui, né? Aí computador. Aí você tira o pendrive e bota de novo. Removir e vou rebotar ele de novo aqui. Procurando pendrive, pronto, ó. Pendrive. Já tá tudo prontinho já. Adão. Tchau. Tchau. Tchau.